A CIDADE NO BRASIL 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 Não adianta me cantar no sol a franco Porque no trânsito descansar lá Tinha uma loucura na mão de uma camposa Agora a bolsa, a bolsa secar Já tinha dinheiro no sultão Trocava a bolsa e o brilhado Agora eu quero ver quem vai pagar Bataga de papel não vai colar Quente com a mãe do gelo pra te definir O barulho de fundo chega o barco escuro Deixa a saudade quando vai amanhecer Tô puro, mas tu marcha, tô sentindo no tubulgar Sai, eu tô chegando e não dá tempo de voltar Já te vim de morte se você não dá Respeto de vermelho em casa de bar Embaúba uma caminha se a doja tomar Porte de aço espelho em sangue no jornal Se o leite é derramado eu não vou recortar Se eu adiei na escuridão Uma lavada no rincão Fumaça na janela é sem dia Florente na calçada pra pensar Agora eu quero ver quem vai pagar Bataga de papel não vai colar Essa, quer apresentar essa música? É, não Eu imaginei A CIDADE NO BRASIL Corre menino, que afundanga mata Corre menino, que afundanga mata Garruxa de ouro com barra de prata Garruxa de ouro com barra de prata Circulada de urubu Maca no céu, morte no chão Matou caia, tomou sete barra Foi sem bala com a caça do chão Cada bala furava uma mágoa Gargada, descava, esse aí trai mais bandas Os dois de criança era corda e caçamba Os dois de criança era um Os dois rapazola, martelo e picona Os dois rapazola era um Ninguém diz o que sucedeu, mas uma juração Todo mundo ouviu E foi cada um pro seu lado Quebrando um tratado que o sonho desceu Um olhe o outro, mira Com bala de prata Corre o outro, atira Com bala de prata Um olhe o outro, vira Um olha o outro mira, um corre o outro atira, um morre o outro mata Corre menino, que ela afunda a gamada, corre menino, que ela afunda a gamada Garruxa de ouro, com barra de prata, garruxa de ouro, com barra de prata Circulada de ouro puro, marcou no céu, morte no chão Na tocaia tomou sete balas, foi sem bala, carcaça pro chão Cada bala furava uma mágoa, gargalhada, escabeça e dry, mas não, desgraça Os dois de criança era corta e caçamba, os dois de criança era um Os dois rapazola, martelo e licorna, os dois eram um Ninguém diz o que sucedeu, mas com a judação, todo mundo ouviu E foi cada um pro seu lado, que pra não dar pra mim o sangue se morreu Um olha e o outro vira, com barra de prata Um corre e o outro atira, com barra de prata Um olha e o outro vira, com barra de prata Um corre e o outro atira Com bala de prata Um corre e o outro mata o amor Com bala de prata Com bala de prata Com bala de prata Com bala de prata